A delegada titular da Homicídios explica que não há ligação entre os crimes. A DIH especificamente trabalha na identificação e busca pela prisão daqueles autores que a gente relaciona ligados a determinados tipos de facções. Com referência a esses crimes que os últimos 10 dias apareceram corpos decapitados, nós não identificamos relação entre os mesmos. Na quarta-feira, a polícia prendeu dois suspeitos de matar e decapitar a terceira vítima encontrada no Jardim Primavera, em Goiânia. O corpo estava enterrado e a cabeça estava próxima do local. Um dos suspeitos gravou um vídeo onde confessa o crime que teria sido motivado por uma briga. Qual foi o motivo que vocês mataram ele? Porque ele e meu irmão brigou e antes dele vir fazer alguma coisa com meu irmão, eu fui lá e fiz antes com ele. A primeira cabeça humana foi encontrada no dia 13 de janeiro, na calçada de um shopping da capital. Siglas marcadas na testa levantaram a suspeita do crime envolver facções criminosas. O corpo foi encontrado quatro dias depois, boiando no rio Meia Ponte. No dia 21 de janeiro, última segunda-feira, um corpo sem cabeça foi encontrado em uma rua na cidade de Hidrolândia. No dia seguinte, uma cabeça já em estado de decomposição foi encontrada na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Investigações da Polícia Civil confirmaram que a cabeça encontrada pertence à vítima cujo corpo foi achado em Hidrolândia. O Ministério Público diz que a ação das facções cresceu no Estado e somente após as investigações se pode descartar qualquer envolvimento. Já há algum tempo que as facções criminosas vêm tomando espaço dentro e fora dos presídios goianos. Nós estamos acompanhando esse movimento e já podemos dizer que é um cenário preocupante o que Goiás está vivendo e pode vivenciar se não combater prontamente e de forma articulada, de forma séria, de forma inteligente o crime organizado. O secretário de Segurança Pública tranquiliza a população e diz que uma resposta rápida aos crimes já está sendo dada. Independente da motivação, ou motivo fútil, ou envolvido com facção, ou qualquer outro, ou represália por alguma ação, nós vamos continuar cada vez mais endurecendo a luta contra o crime e dificultando a vida de criminosos aqui no Estado.